É possível financiar carro ou casa mesmo com nome sujo? Sim! Isso existe e se chama financiamento para negativados. Hoje você vai descobrir como funciona e quais instituições oferecem. Roda a vinheta, editor! Fala, meus futuros financiadores! Tudo bem com vocês? Se você está negativado ou conhece alguém nessa situação, mas que sonha com a casa própria ou o carrinho na garagem, já compartilha esse vídeo. Aproveita também para deixar aquele joinha e se inscrever no canal. Prontinho? Então bora começar com a pergunta boa. Como funciona o financiamento para negativados? Os passos para fazer o financiamento para negativado também são iguais aos créditos comuns. Primeiro, é preciso escolher o tipo de financiamento, apresentar ao banco qual o objetivo desse dinheiro, como comprar casa, carro ou fazer reforma, e depois seguir com as simulações das taxas de juros, apresentar uma longa lista de documentos e comprovantes, passar pela análise de crédito, analisar contrato e por aí vai. Vai nesse vídeo aqui para aprender mais sobre o assunto. A única diferença é que como o cliente é negativado, talvez existem regras em relação ao valor das parcelas do financiamento, como, por exemplo, ter um valor máximo de até 30% da sua renda mensal. Assim, o crédito não compromete as despesas básicas do cliente e não o torna ainda mais endividado. Além disso, os juros costumam ser mais altos, justamente por esse financiamento ser focado em um público que tem um score de crédito mais baixo e que é inadimplente. Será quando eu vou vencer na vida? Sem dúvida, quando se pensa em financiamento, se pensa na Caixa. Mas eu tenho uma má notícia para você negativado. É muito difícil conseguir um financiamento na Caixa quando se tem o nome sujo. De qualquer jeito, vale estudar todas as opções de linhas de créditos que a Caixa Econômica oferece e conferir se uma delas se encaixa na sua necessidade atual. Bru, então quem faz financiamento para negativado? Existem poucas instituições que aprovam empréstimo e financiamento para negativado, como por exemplo, a Creditas e o Santander, para financiamento de carros. Já para financiar um imóvel, as opções ficam ainda mais restritas e praticamente não existem. Afinal, os valores para fazer financiamento de imóvel são bem maiores do que as de automóvel. Será que ninguém gosta de mim? Calma que eu gosto sim. É a minha missão aqui te ajudar a encontrar o seu caminho nas finanças. Por isso, aqui vão duas alternativas ao financiamento para negativados. Primeira alternativa, empréstimo consignado. Os valores liberados em um empréstimo são bem menores do que em um financiamento. Mas quem sabe esta não é a alternativa ideal para você? Ao invés de buscar pelo financiamento para negativado, você pode optar por um empréstimo, pois existem muitas instituições financeiras que oferecem o consignado. Principalmente para trabalhadores registrados com CLT, aposentados, pensionistas do INSS e servidores públicos, mesmo que estejam com o nome sujo. Segunda alternativa, empréstimo com garantia. Você já tem uma casa e agora quer um carro? Então pode optar pelo empréstimo com garantia de imóvel. Nessa linha de crédito, você oferece um bem, como carro ou casa, como garantia ao banco em troca de crédito. Com isso, você consegue condições bem mais favoráveis, como juros mais baixos e até prazos melhores de pagamento. Mas escolha uma dessas opções com bastante planejamento. Afinal, você pode acabar com mais dívidas ou até sem um dos bens que você tanto deseja. Se liga, fica ligado, hein? Ficou alguma dúvida sobre financiamento para negativados? Me conta aqui nos comentários. Um beijo grande e até o próximo vídeo.